A questão 3 tem uma figurinha aqui Usando circunferência E tem aqui 5 afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 Você tem que dizer se é falso ou verdadeiro E somar os números correspondentes a essas alternativas E marcar aqui qual é a soma correta Então, é fácil, mas tem que fazer com muita calma Aqui você tem 3 círculos de raio 1,5 O raio é 1,5 E aqui tem os ângulos todos Dá para você calcular todo mundo aqui Então, vamos ver o que ele está mandando você calcular Essa primeira aqui A menor soma das medidas dos comprimentos dos arcos PS Como assim menor? É porque quando você fala o arco PS Vamos colocar aqui, por exemplo, o arco PS Quando você fala o arco PS Pode ser esse arco PS Ou pode ser esse todo aqui Então, é para você considerar o menor Sempre os menores arcos Tá, então a menor soma das medidas dos comprimentos dos arcos PS GH Aqui está o GH FK E LM LM, tá aqui, LM Para você calcular uma medida de um arco Você tem que saber O ângulo central dele Qual é a fração da circunferência que corresponde Por exemplo, esse arco aqui De 60 graus Ele é 1 sexto Da circunferência E a circunferência a gente sabe que mede 2πr Como todos os círculos têm o mesmo raio Que é 1,5 Eu vou calcular essas frações Desses arcos todos aqui E somar essas frações No final vou multiplicar por 2πr, tá? Então, essa aqui Desse PS PS está aqui, rapaz O PS está mais difícil de calcular Eu vou calcular os outros que estão mais fáceis Olha, o GH É 1 sexto, né? Vou botar aqui É 1 sexto Porque 60 graus é 1 sexto de 360 Aqui 1 sexto também E esse LM É a metade da circunferência 1,5 Então a gente tem aqui 1 sexto Mais 1 sexto Mais 1,5 E fica faltando o PS, né? Quanto vale esse PS? E ele não deu ângulo aqui não Mas se você soubesse esse ângulo Você podia encontrar esse arco Porque esse ângulo aqui É um ângulo escrito E dá pra gente encontrar esse ângulo? Sim Dá pra gente calcular esse ângulo Porque ele deu essas medidas aqui Você sabe Esse segmento PN Que é o diâmetro do círculo Que é 3 Isso vale 3 Esse pedaço aqui Aqui o ângulo reto, né? Ele traçou aqui uma tangente A circunferência nesse ponto E ele deu que essa medida aqui É raiz de 3 Bom, aí você pode rapidamente Calcular essa hipotenusa aqui Vamos, sem esquentar a cabeça Vamos fazer um Pitágoras Eleva isso ao quadrado Eleva isso aqui ao quadrado E soma Então isso aqui vai ficar Raiz quadrada de 9 Mais 3 Que é raiz de 12 Raiz de 12 Eu posso colocar 4 pra fora do radical Vai ficar 2 raiz de 3 Então, olha esse trianglinho aqui Que interessante Ele tem uma hipotenusa Igual a 2 raiz de 3 E tem um cateto Igual a raiz de 3 Quando você tem um cateto Valendo a metade da hipotenusa Que triângulo é esse? É um triângulo 30 60 90 O triângulo 30 60 90 É o resultado De um triângulo equilátero Cortado ao meio Não é isso? Então você vai ter aqui Um cateto X E a hipotenusa 2X E o cateto maior É X raiz de 3 É exatamente O que acontece Com esse triângulo aqui Bom, moral da história Esse ângulo aqui É 30 graus É o ângulo inscrito Nesse arco PS Então esse arco PS É um arco De 60 graus Então qual é a fração Que eu vou colocar aqui Para ele Um sexto também Porque aqui você tem Um arco de 60 graus Um arco de 60 graus Esse arco PS Também é 60 graus Então a fração do arco É um sexto Pronto Então a soma das frações Desses arcos todos Que ele falou aqui É um sexto Mais um sexto Mais um sexto Mais um meio Quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar Três sextos Mais um meio Mas três sextos Vale um meio, né? É um meio Mais um meio Que dá um Então Completou Uma circunferência Inteira Então a soma Das medidas Vai ser Um vezes Dois pi R Então isso aqui Vai ficar Dois pi Vezes o raio O raio é um vírgula cinco Então isso aqui Vai dar Três pi Três pi É a soma Das medidas Desses arcos Todos aqui E ele falou Que essa soma aqui Estava dando Quanto? Seis pi Então isso aqui Está errado Ele dá três pi Então essa aqui Está errada O que é mais O que ele está falando aqui A razão entre PS e ST Nessa ordem É dois raios de três Sobre três Calma aí PS PS É um segmento Agora não é mais arco Agora é segmento PS E qual é o outro? ST ST É isso aqui ST É esse pedacinho Então quer saber A razão entre esses dois pedacinhos pequenos aqui Olha só Eu vou desenhar esse triângulo maior PSN Ampliado aqui Ó Triângulo P R N Aqui vale três Né? É dois r Aqui vale três O que que a gente conhece aqui desse triângulo? A gente conhece que esse ângulo aqui é trinta graus Que nós já vimos no item anterior É trinta graus Então esse triângulo é um triângulo do tipo trinta, sessenta, noventa Tem um ângulo de trinta, um ângulo noventa, né? Bom É Vamos marcar esse ponto S Como é que eu vou marcar esse ponto S? Vou desenhar o ponto S aqui E vou afirmar pra vocês que Esse ângulo aqui é noventa graus Por que que é noventa graus? Isso aqui não é um diâmetro PN não é um diâmetro Sim Então esse ângulo PSN PSN É um ângulo inscrito no diâmetro Então ele é um ângulo de noventa graus Por isso que eu marquei aqui noventa graus Beleza E aqui Como aqui é noventa e aqui é trinta Esse aqui vale sessenta Sessenta graus Agora eu vou traçar Essa perpendicular ao diâmetro ST ST Perpendicular ao diâmetro ST Vamos fazer esse triângulo PST ampliado aqui? Olha só Aqui é perpendicular Esse ângulo aqui Esse ângulo aqui É sessenta graus Já vimos aqui que é sessenta graus Não é porque é trinta, sessenta, noventa Então esse zinho aqui é trinta Trinta O que que ele quer saber? A razão entre PS e ST PS e ST Olha só Esse triângulo PST é um triângulo do tipo Trinta, sessenta, noventa Qual é a proporção entre os lágridos de um triângulo Trinta, sessenta, noventa? Esse triângulo é famosíssimo Ele aparece nas provas Ele é o resultado de um triângulo equilátero cortado ao meio Então você vai ter o cateto menor valendo X A hipotenusa Valendo 2X E o cateto maior vale X raiz de 3 Claro, por causa de um Pitágoras, né? Faz um Pitágoras e você vai concluir que aqui é X raiz de 3 Então essa razão PS sobre ST Que o problema está pedindo Isso aqui vai dar PS é 2X Sobre ST Que vale X raiz de 3 O X vai cortar Isso aqui vai dar 2 sobre raiz de 3 Racionalizando esse denominador aqui Vai ficar justamente 2 raiz de 3 sobre 3 Que é o que ele está falando aqui Essa razão É 2 raiz de 3 sobre 3 Então essa opção aqui está correta Já começou a marcar ali 4 pontos, né? Gente, ainda falta mais 3 Vamos lá Olha só PS e GH são congruentes Calma aí PS e GH PS é isso aqui E GH GH é essa corda aqui PS é essa corda aqui Olha só Você para dizer que se duas cordas são iguais, são congruentes Observe que os círculos são iguais, né? Tem o mesmo raio Então as cordas vão ser iguais Se os arcos forem iguais Mas a gente já viu que esse arco aqui é um arco de 60 graus Vimos isso aqui nesse primeiro item Quando a gente calculou a medida desse arco A gente viu que ele era um arco de 60 Claro, tem um ângulo escrito de 30 graus nele Então é um arco de 60 Aqui também é um arco de 60 Então já que os arcos são iguais As cordas vão ser iguais Então realmente PS e GH São cordas congruentes Isso está certíssimo Esses que estão marcados de verde aqui São congruentes Agora esses aqui Está quase terminando AQ é a metade de EJ AQ Olha, o AQ é esse pedacinho aqui É a metade De EJ Cadê o EJ? EJ Olha só, EJ é o raio, né? EJ é o raio do círculo Vou botar aqui O EJ vale o raio do círculo Que é 1,5 E esse aqui Dá para a gente calcular? Sim, dá para a gente calcular facilmente isso Olha só esse trianglinho aqui AQN Vou desenhar ele aqui ampliado O triângulo AQN É um triângulo retângulo em A O que a gente sabe já desse triângulo? A gente conhece o AN Que é o raio E como esse triângulo aqui É um triângulo do tipo 30, 60, 90 Aqui é 30 graus E aqui é 60 O que tem esse triângulo? Quando você conhece um cateto maior Como é que você acha o cateto menor? Você divide por quanto? Por raiz de 3 Então o AQ Vale o raio Dividido por raiz de 3 E o EJ E o EJ Não é nada disso O EJ É o raio Então ele falou Que o AQ vale a metade do EJ Nada disso Metade do EJ É R sobre 2 Isso aqui é diferente É R sobre raiz de 3 Então o AQ Não é igual A metade do EJ Isso aqui está errado Calculamos aqui E vimos que está diferente Finalmente aqui Tem uma continha para fazer Ele quer saber o valor de ST Cadê o ST? O ST está aqui Vamos voltar lá no ST Lá naquele triângulo Vou desenhar ele de novo Ainda agora Nós já calculamos O valor de PS Lembra? PS é igual ao raio do círculo É porque aqui é um Arco de 60 graus Então a corda correspondente É igual Ao raio do círculo É porque esse triângulo aqui Vira um triângulo equilátero Você tem aqui R, R e R 60 graus Então esse PS Vale O raio do círculo Vamos marcar aqui Eu vou colocar em função Do raio do círculo R de raio Raio vale 1,5 Não é esse R não Esse aqui é R preto Esse aqui é o R verde Não pode fazer isso Não é mais R Eu vou usar a tua letra Para esse raio aqui Bom, então eu tenho essa medida Eu preciso do ST O ST é isso aqui O problema é que você calcule ST Tá, eu tenho que esse pedacinho aqui É igual ao raio Eu tenho Eu já vi que isso aqui é 60 graus Porque aqui é 30 Aqui é 60 É isso Nesse triângulo retângulo Se eu tenho aqui 30 Aqui também é 60 Se aqui é 60 Quer dizer que aqui é 30 Quer dizer Todos esses triângulos aí São triângulos do tipo 30, 60, 90 Então olha só esse triângulo PST Essezinho aqui Tá Você tem aqui Essa hipotenusa Que é igual ao raio Você tem aqui Um ângulo de 30 graus Esse aqui é o cateto oposto a 30 Que vale a metade da hipotenusa Então é R sobre 2 Para achar esse outro cateto Para achar esse outro cateto Você pega o cateto menor E vai multiplicar por quanto? Por raiz de 3 Porque o triângulo 30, 60, 90 Tem seus lados proporcionais A 1, 2 e raiz de 3 É isso? Os catetos são proporcionais A 1 e raiz de 3 E esse cateto aqui é metade da hipotenusa E esse cateto aqui é metade da hipotenusa Triângulo 30, 60, 90 Que vale isso aqui Então se aqui é R sobre 2 Multiplicando por raiz de 3 Esse outro cateto vai ser R raiz de 3 sobre 2 Esse é o valor do ST Agora Vamos substituir aqui O ST Vale R O R vale 1,5 O que é 3,5 Vezes raiz de 3 sobre 2 Isso aqui vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4 Olha aqui ST igual a 3 3 raiz de 3 sobre 4 Está correto Então essa resposta aqui Está correta Então o que está correto aqui? Essa 4 Essa 8 E essa 32 Agora é só somar os pontos 4 mais 8 Mais 32 Isso aqui vai dar 44 44 Resposta correta Letra D De Delta As questões da EPICAR São em geral Relativamente fáceis Não são muito difíceis Porém muito trabalhosas Você tem que fazer Com muita atenção Fazer com calma Como eu fiz aqui Conferindo Para não errar Dizem